Essa daqui é a loja Outlet da Móveis Pietá, que fica em Cotia. Oportunidade pra você fazer um bom negócio, como essa mesa, por exemplo. Tem mais de 200 em estoque, a pronta entrega. Com tampo cristal 10mm, na medida de 1x1, por incríveis, 12 parcelas de 119. Oportunidade no sofá também, peça única. Sofá articulado, com dois assentos retratos, por incríveis, 12 parcelas de 89. E vale a pena visitar mesmo, porque já tem dormitório aqui na loja de Cotia. São cinco endereços, encontrempietá.com.br. O Ligue 46145060.